Obrigado pelo título, mas nós também temos os nossos objetivos, então nós temos que concentrar no nosso objetivo, que é a classificação para a Liga Europa, assim como para eles, como ele declarou, é um jogo de suma importância, para nós também é um jogo muito importante, mas que também não vai se decidir nada só nesse jogo. Atual sétima posição, quatro finais e um grande objetivo. O atleta mantém a confiança no apuramento europeu, mas está consciente que a concentração tem que estar no máximo. Está chegando a reta final do campeonato, temos que estar concentrados ao máximo possível, pois sabemos que são esses jogos finais que vão decidir a nossa vaga na Liga Europa. Então está todo mundo concentrado e todo mundo sabendo da dificuldade.